Música Olá, está no ar o Jornal Panorama, a sua fonte de informação sobre o trabalho no Parlamento Capixaba. Veja como foram as últimas sessões desta semana. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram a redação final do projeto de lei que institui a meia-entrada para professores da rede pública e particular de ensino. O projeto já passou por todo o processo legislativo e foi aprovado no plenário, mas como recebeu emenda, seguiu para a última etapa, que é a redação final feita pela Comissão de Justiça. O projeto é de autoria do deputado Roberto Carlos e segue agora para análise do Poder Executivo. Durante os trabalhos desta quarta-feira, os deputados também fizeram uma sessão extraordinária e aprovaram um projeto de lei complementar de autoria do governo que abre crédito no valor de R$ 400 mil para o Poder Judiciário. De acordo com a justificativa do projeto, esse recurso é destinado a atender questões previdenciárias dos servidores. Voltamos ao estúdio. Comissão de Assistência Social realiza audiência pública sobre situação de moradores de rua no Estado. Falta de assistência na área da saúde, poucos abrigos e inexistência de políticas públicas são alguns dos problemas enfrentados pela população de rua no Espírito Santo. As questões foram levantadas durante a audiência pública proposta pela Comissão de Assistência Social em parceria com o Movimento Nacional de População de Rua no Espírito Santo. O principal problema é a questão do próprio preconceito, da discriminação ao qual vem a sonora, a questão da população de rua, a criminalização com a questão da droga. Eu acho que isso é um dos grandes desafios, desmistificar essa questão de crack, população de rua, roubo, crime e população de rua. A gente sabe que a questão de população de rua é bem mais ampla que isso, é a própria questão de falta de oportunidade. Os participantes do encontro apontaram a falta de articulação entre os gestores públicos como um dos desafios a serem superados para melhorar o atendimento à população de rua. A política de atendimento à população não se faz só e exclusivamente com a política da assistência, envolve a questão da intersetorialidade. E, portanto, nós precisamos pensar em estratégia de articulação e mobilização da saúde, da educação, da moradia e até da própria segurança pública, visando um atendimento mais humanizado e de mais qualidade junto a essa população. Considerando que a Subsecretaria de Direitos Humanos tem uma transversalidade que perpassa por todas as políticas, nós entendemos que a Subsecretaria pode dar uma contribuição no processo de articulação. Nós temos constatado, através desses levantamentos, desses estudos que o Ministério Público vem fazendo, a desestruturação mesmo de equipamento da parte do poder público para atendimento e serviços a essas pessoas que estão em situação de rua, a essa população em situação de rua, como também a resistência da sociedade com uma visão higienista e que empurra o poder público também para essa política higienista. Então, o Ministério Público tem feito esse trabalho de se reunir com o poder público, com a sociedade civil para discutir essa problemática sempre com a presença do órgão de execução. Entre as sugestões feitas durante a audiência pública estão o levantamento de dados sobre a população de rua no Estado e a adesão do Espírito Santo à Política Nacional de População de Rua. Fazer o debate, fazer o diálogo entre as pessoas do movimento, as pessoas em situação de rua, os poderes públicos, os órgãos públicos constituídos é importante para nós encontrarmos o caminho. Se nós conseguirmos fazer com que eles tenham acesso às políticas públicas, nós não os teremos na cidade como um agente não agradável à população em geral. Nós queremos que a população viva em harmonia na cidade e que essas pessoas, acessando os seus direitos, também sejam um ente harmônico nesse universo de pessoas que transitam nos espaços urbanos. O projeto de lei em tramitação na casa busca aumentar a segurança para crianças e adolescentes. A matéria do deputado Rodrigo Coelho deve instituir um programa de identificação civil para os menores. Nós tivemos esse ano a campanha da fraternidade que tratou do tráfico de pessoas e nós queremos como gesto concreto utilizar mecanismos que dificultem cada vez mais o trânsito de pessoas sem que essas sejam devidamente identificadas, que esteja claro. E aí que no caso de crianças e adolescentes ainda nós temos muitas crianças e adolescentes que não têm identificação por meio de RG, facilitando que possam ser traficadas. Então, como um gesto concreto, simples, mas que também estimula a conscientização de pessoas para a sua identificação, nós propusemos isso para que o Estado do Espírito Santo seja pioneiro e faça uma identificação civil como estratégia para a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Deputado Marcos Mansur quer transparência nos gastos com os eventos realizados pelos governos do Estado e dos municípios. O parlamentar é autor de proposta que regulamenta o assunto. Fazer com que o nosso contribuinte saiba com mais clareza, com mais transparência, principalmente dos eventos, das festas que acontecem pelo Estado afora, nos municípios. Muitas das vezes são festas, portões abertos e as pessoas pensam que não tem custo, porque falam assim, ah, é de graça. De graça não. Isso sai do nosso bolso, sai do erário e o nosso projeto é no sentido de fazer com que os órgãos públicos, eles se comprometam em publicar, colocar em locais de acesso, de entrada, principalmente portões de entrada e de saída, dos usuários desses eventos, dos contribuintes, informando quanto custou aquela festa. Vitória para os consumidores. Já foi aprovado o projeto de lei que obriga as empresas a disponibilizarem, de forma gratuita, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O consumidor, ele enfrenta às vezes fila, às vezes ele enfrenta muito tempo no telefone e ainda não vê as suas demandas resolvidas. Então, esse projeto de lei visa que os fornecedores, que as empresas tratam bem o consumidor e que resolvam as suas demandas. Deputado, esse é um projeto importante até mesmo para as empresas, porque elas colocando o SAC evitam que os clientes procurem diretamente o PROCON, não é verdade? Com certeza. A própria empresa resolvendo essas demandas, que não são poucas, evita tanto os consumidores procurarem o PROCON ou a Delegacia de Defesa do Consumidor. Então, isso facilita no dia a dia. E o que é mais importante, que os problemas é resolvido rapidamente. Então, isso é bom para as empresas e também para os consumidores. Indicação parlamentar sugere a construção e a implantação de uma unidade integrada de Polícia Militar em Cariacica Sede. A iniciativa é do deputado José Esmeraldo. Existem boatos de que estão querendo tirar o DPM de Cariacica Sede. É inadmissível que haja um pensamento desse, um pensamento retrógrado. A população de Cariacica Sede não vai aceitar em importes alguma. E eu, como filho de Cariacica, nasci em Cariacica Sede, muito menos. Eu vou ficar aqui na tribuna da Assembleia, como fiz ontem, exatamente com o objetivo de mantermos e até ampliarmos. Por isso que eu fiz o papel como deputado de fazer uma indicação, que foi aprovada nesta Casa de Leis, de uma UPI, Unidade de Policiamento Integrado. Cariacica Sede precisa de mais apoio e não querer retirar o policiamento de lá de dentro. Isso não vai acontecer. A atuação e a importância dos defensores públicos do Estado voltam ao debate na Casa. Desta vez, uma sessão especial abordou a necessidade de ampliação dos serviços da Defensoria, responsável pela assistência jurídica aos que não podem pagar por um advogado particular. Os avanços e os desafios da Defensoria Pública do Estado foram discutidos pela Assembleia Legislativa durante sessão especial. Participaram do evento defensores públicos, alunos e professores de cursos de direito. O Defensor Público Geral do Estado falou em nome da instituição. Nós melhoramos a qualidade de núcleo, ampliamos os atendimentos em números e locais, melhoramos os núcleos de atendimento, tivemos melhorias na carreira, valorização do Defensor Público, enfim. Foram amplas as melhorias. Destaco mais essas questões da atuação, a profissionalização do atendimento de assistência jurídica no Estado. O Defensor Geral comemorou a aprovação no Senado, em segundo turno, da proposta de emenda constitucional que prevê que todas as comarcas do país tenham, pelo menos, um Defensor Público. Ela vai levar acesso à justiça a todos os cidadãos. Não importa se é do interior ou se é da capital. Então, ela universaliza o serviço de assistência jurídica que é prestado pela Defensoria. Um papel importante, lógico, que é a sociedade que vai ser a primeira privilegiada com essa PEC se aprovada for. Outro tema abordado durante a sessão foram as parcerias entre a Defensoria Pública e as Faculdades de Direito. Nós temos lá o Laboratório de Práticas Jurídicas. Se nós abrirmos, nós temos lá fazendo atendimento de 100 pessoas por dia. Mas como você começa um processo e você tem que terminar, nós não temos. Então, a Defensoria Pública é que faz isso. E, com isso, nós temos muitos alunos estagiando e aprendendo lá na Defensoria Pública. Durante o evento, o advogado Paulo Ulloa, diretor da Academia Brasileira dos Direitos Humanos, foi homenageado pelo trabalho de apoio à Defensoria Pública. A sessão foi proposta pelo deputado Glauber Coelho. É claro que a gente precisa de progredir, de ampliar esse atendimento muito mais. Mas nada melhor do que uma sessão igual a essa, para discutir, para debater, para valorizar ainda mais um profissional público que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, haja vista que eles prestam serviço de qualidade para aquelas pessoas que efetivamente precisam de uma assistência do braço social do governo do Estado estendido para essas pessoas, porque são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas desprovidas de recursos. É por isso que nós estamos aqui sempre enaltecendo e dignificando o papel importante e relevante da nossa querida Defensoria Pública. Hoje é dia de saber mais sobre o Grande Expediente, a última fase das Sessões Ordinárias. Agora no quadro Conheça o Parlamento. A última fase da Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo é o Grande Expediente, que vem depois da Ordem do Dia. Terminada a fase da Ordem do Dia, passamos ao Grande Expediente. O Grande Expediente é dividido em duas partes. A primeira tem duração de 15 minutos e é dedicada às lideranças partidárias. A ordem para a utilização da tribuna do plenário é alternada a cada sessão. Além dos deputados, os líderes partidários também têm direito de usar a palavra. Então, nesse dia do Grande Expediente, parte do Grande Expediente é destinada às lideranças partidárias. Então, cada líder partidário, em cada sessão, tem direito a usar esse tempo de 15 minutos. E essa rotatividade vai se levar em conta o giro dos partidos dentro da Assembleia Legislativa. A segunda parte do Grande Expediente é destinada aos oradores inscritos. Eles têm até 10 minutos para fazer uso da palavra. A ordem dos oradores segue uma inscrição prévia. O deputado também pode abrir mão do discurso em favor de outro inscrito, desde que os dois estejam presentes na hora em que for feita a concessão da palavra. A inscrição para o Grande Expediente é feita em livro próprio. Então, os deputados têm total liberdade, durante a sessão, colocarem a sua assinatura nesse livro e, assim, garantirem a sua inscrição para o Grande Expediente. Nesta etapa, o quórum para a manutenção da sessão é de pelo menos cinco deputados. Então, na fase do Grande Expediente, que são oradores, né, que já estarão inscritos em livro próprio, não há necessidade de um grande quórum, não. Eu costumo dizer que um sexto dos deputados segura o Grande Expediente, onde haverá, então, discursos, livres temas falados pelos deputados, pelos oradores, que falarão até 10 minutos cada um. O Grande Expediente acontece até o fim da sessão. Ao término, o presidente anuncia a ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária seguinte. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária. Está encerrada a sessão sob a proteção de Deus. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue ligado na TV Alis Digital. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto